O assalto aconteceu no final da manhã de hoje, nesta loja de informática na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Segundo a funcionária, um rapaz chegou armado e anunciou o assalto. Ele pegou um notebook e fugiu. A PM foi acionada por uma pessoa que passou e viu um movimento estranho na loja. Foram passadas para as viaturas as características do indivíduo, que parece que ele evadiu a pé, e está fazendo o rastreamento. Já tem um suspeito, mostramos para ela as fotos dos contumazes aí na cidade, e já tem um suspeito, ele já foi localizado na sua residência, e agora ela foi para lá para tentar fazer o reconhecimento.